Hector Rojas e Douglas Bessa. Gente, de onde vocês vêm? Por favor. Bom, eu venho de perto, venho de Herval do Sul. E atualmente, já há alguns anos, moro em Pelotas. Sou professor em Pelotas, licenciado atualmente da Prefeitura de Pelotas. E há pouco mais de um ano, temos esse Edu junto com o Hector, que já vinha há alguns anos me provocando para mim trabalhar com ele nessa parte de execução do instrumento. Eu sou professor, trabalho com formação de professores. E essa parte de execução, eu não tinha muito esse cacuete. E agora, há pouco mais de um ano, a gente vem trabalhando junto. O Hector, que é do sul do Chile. Que maravilha. O Chile, com tantas histórias, não é, Hector? Essa terra, Pablo Neruda, Victor Jara, Violeta Parra. Que orgulho. Vocês, obviamente, se identificam muito com a música latino-americana, os vossos instrumentos, inclusive. O canto se afinam. Além de afinar cantando, vocês se afinam também nessa moda de ver, nessa forma de ver a vida e o mundo. O canto de vocês tem essa proposta, não é isso? Isso. Eu sou do sul do Chile, terra do vinho, no Chile. E eu estou muito feliz de estar aqui, neste momento, compartilhando o nosso trabalho, que é um trabalho de música latino-americana, de música com conteúdo social. E queremos, justamente, para este público, que a gente quer cantar. Nós agradecemos a presença de vocês e queremos que vocês aplaudam e, num gesto de carinho e agradecimento ao Hector Rojas e Douglas Bessa.